Tchak, 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 tchak Tudo parecia, mas não era um sonho Santeira real Tudo parecia, mas não era um sonho O banco de teus lábios Gira o mundo Se parece todo sobrepatural Se existe, eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Se existe, eu vou me entregar Depois só vai ser, só sei Mas faz muito tempo que eu não sei o que é mais Com minha linda terra Mas faz muito tempo que eu não sei o que é mais Com minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Com minha linda terra Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Com minha linda cinderela Exclusivo DJ Vitor Mix Esse sim faz a festa O mundo parecia, mas não era um sonho Do que era real Um pouco com teus lábios, tira o mundo Se parece todo sobrepatural Se existe, eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Se existe, eu vou me entregar Depois só vai ser, só sei Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Com minha linda terra Já faz muito tempo que eu Tchac, 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 tchac Tudo parecia, mas não era um sonho Do que era real Do que era real O mundo parecia, mas não era um sonho O mundo parecia, mas não era um sonho Se parece, tudo sobrepatural Se existe, eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Se existe, eu vou me entregar Depois só vai ser, só sei Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais O mundo parecia, mas não era um sonho Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais O mundo parecia, mas não era um sonho Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais O mundo parecia, mas não era um sonho O mundo parecia, mas não era um sonho Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais O mundo parecia, mas não era um sonho Este sim faz a festa Tudo parecia, mas não era um sonho Toda é a real Lupa com teus lábios, gira o mundo Se parece todo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Depois só vai ser só seu Mas faz muito tempo que eu não sei o que é mais Você existe, eu vou me entregar Uma dor que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Depois só vai ser só seu Mas faz muito tempo que eu não sei o que é mais